Boa tarde, pessoas! Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yo-Kai. Hoje eu vou FD, episódio 17 de Blade. Como sempre, eu ainda não fiz o artigo, eu realmente tô me embananando feio pra fazer os artigos. Eu acho que eu vou fazer no dia que tá lançando esse vídeo, na verdade. Também não consegui fazer o artigo do filme de domingo ainda. Tá meio corrido, mas peguei as imagens e vi o episódio, e pelo menos pra falar do episódio eu consigo, né? É sobre o episódio do anime, no caso. Então, o anime tá muito corrido, a gente sabe disso. E eles enxugaram essa saga ao máximo. Eles adaptaram... Aí não dá pra saber direito, né? Porque é exatamente nesse episódio que sai da Conrad e vai pra JBC. Da Conrad, os últimos dois volumes, eles terminaram o 37 e fizeram o 38, fechando as edições meio-tanco da Conrad. E depois a Conrad faliu, ou mais ou menos faliu, e parou de lançar vários mangás, incluindo Blade. E a JBC, muito tempo depois, eu demorei uma cara, mesmo depois da JBC já ter lançado, pra conseguir dinheiro, pra comprar essa edição de Big, né? Que eles chamam. Não é bem de luxo, mas parece um pouco de luxo, que é essa edição que vale dois tancos, que é o volume 10, que é onde continua a... Eu tenho ela inteira, né? Do 1 ao 15. Depois eu mostro no último vídeo, talvez da 1 ao 9, né? Mas por enquanto temos essa 10, que tem essas duas capas, né? Cada lado é uma capa diferente. Cada lado da edição, que é a Big, que conta como dois tancos japoneses. Quatro tancos, meio-tancos da Conrad. E só nessa edição 10 é o episódio... Começa no episódio anterior e já mata esse episódio aqui, né? Essa edição 10, ela... Não, na verdade, o início da edição 10 já é o início do episódio. Então esse episódio, ele literalmente adapta dois tancos. Mais ou menos dois tancos. E muda muita coisa, mas são coisas que... Tipo, o personagem que não é adaptado. Já tinha tirado aquele personagem inicialmente, né? O menininho que ajudava a invadir a prisão. Então, nesse aqui, a interação com os personagens é completamente condensada. Tipo, fica muita coisa furada. No episódio mesmo. Aquele médico, quem ele é, de onde ele veio. Aquele médico que tá fugindo no fim do episódio. Aquele meio que liberta os prisioneiros, né? Ele é uma das pessoas que Arin encontra no começo do episódio. Pega a chave dele e ele meio que aceita, negocia com ela. Fala, eu não tô gostando da situação. Tô achando antiético. Vou libertar o pessoal pra o pessoal não morrer. Então, ele começa a libertar todo mundo. Não fica claro no anime. No mangá fica claro, logicamente. O mangá é detalhado. Daí, ela mata, ou quase mata, um outro samurai. Ela invade e engana um samurai. Pra pegar a pertence nos mortos. Como se ela fosse, sei lá, uma coveira. Uma coisa bem bizarra. Não lembro que eu não li o mangá de novo. Mas ela engana um dos samurais. Prende o samurai, pega a chave dele. Aí, através disso, ela já tá bem no núcleo do castelo. Porque é um labirinto esse lugar. Então, ela vai em fases, né? Ela vai num lugar. Ela avança nesse labirinto. Depois, ela sai daquele buraco que apareceu no episódio final. Ela sai pra dentro do castelo. Que é a parte mais interna. Aí, volta pra esse lugar subterrâneo interno. E esse lugar subterrâneo interno, aí sim, é onde o mangá tá preso. E ela já tinha explodido anteriormente a um outro labirinto, né? Uma outra porta. E isso dá aquela consequência da água que tá fora do... Que circunda o castelo, né? Que protege o castelo. Que isola o castelo. Essa água, ela acaba penetrando nessas passagens subterrâneas. E começa a alagar. E é lento o alagamento. E tem luta pra cacete. Os dois tancos é muita batalha. As batalhas foram muito simplificadas. O Asaemon, ele é um vendedor de remédio, por exemplo. E ele usa fígado de pessoas. Então, ele mata pessoas ou cadáveres. Eles pegam o fígado das pessoas. Móem, faz um bem bolado lá. E vende um remédio com o fígado. Como se fosse um remédio miraculoso. E ele fica falando do manji o tempo inteiro. Porque o manji é uma fonte infinita de remédio. Porque o fígado do manji regenera. Então, ele pode tirar o fígado do manji. Fazer o remédio. E o manji vai regenerar. Aí, ele faz isso infinitamente. E tem outras tretas ali. E detalhes do personagem. O Asaemon é um executor. Então, ele é habilidoso. E a luta dele é muito simplificada. A luta do Habaki, quando ele tira aquele prendedor de cabelo do olho. Ele não mostra. Ele dá uma censurada no anime. Mas ele sai o olho junto. E não só o prendedor. Aí, tem umas interações e uns detalhes específicos ali. Tem o bisturi com o manji usa na luta. Que é muito interessante. Tem o fato da Doa também. Ela está lutando na... O Isaku, ele luta pra caramba. Ele está meio imortal. Então, ele apanha pra caramba. Tem uns personagens samurais ali. Que estão meio que na... Na conturbados. Assim, na cela do manji. E fica, acho que um tanto e pouco a luta na cela. E é uma luta muito, muito difícil. Cheia de reviravoltas. O oponente pra caramba. Não só... Não foi só o Saemon, o Grandão e o Habaki. Teve outros oponentes ali também. Teve um oponente que era quase imortal também. Que tinha uma espécie de armadura no pescoço. E ele era indecapitável. Era difícil de decapitar ele. Não é que ele fosse indecapitável de fato. Mas era muito difícil de bater nessa armadura. Que o Blando colocou nele. E era, acho que a cobaia mais exitosa de regeneração que ele teve. Ele tem umas espadas, assim. Tipo umas garras que ficam acopladas no pulso dele. Vão bem mais longe na mão dele. E ele é magrão, assim. É bem estranho. E ele também aparece ali por causa da enchente. A enchente começa a derrubar celas. E colapsar, erodir, né? As paredes das células ao redor. E esse cara escapa. Ele acaba lutando ali também. Ele luta com a Doa. A Doa quase morre. A Doa e o Manji fazem uma dupla de luta muito interessante dentro da cela. Pra matar esse cara. E decapita. E arranca os braços dele. Não sei o que lá. É uma luta muito tensa. E nisso a Doa acaba tirando todo o kimono dela. Porque ela tá na água. Ela tá lutando na água. Ela é uma personagem rápida. Mas tá alagada ali. Ela não consegue ser tão rápida quanto normalmente ela é. Ela acaba quase ficando nua na luta. Por causa da mobilidade reduzida que ela tem. E isso no anime é dois segundos. Até passar os slides pra vocês. Fiz poucos slides novamente. Porque não faz muito sentido, né? Faça muitos slides. Mas com os artigos tão condensados. Eu tô usando pouca imagem. Mas só pra vocês darem umas olhadas. Ou umas imagens. Enfim. O anime é muito bonito. A direção artística dele tá muito boa. Só que esse episódio foi tão, tão ruchado. Que ficou sem sal. Ficou sem graça. Foi totalmente tedioso. Certamente nada empolgante, sabe? A luta. A saga em geral. Cai muito a qualidade. Mas artisticamente. Como essa cena do Asaemon. O anime é muito bom. A direção até que funciona. Só que eles tem que fazer um negócio tão forçado. Uma adaptação tão forçada. Mas arrepenta assim. Se tivesse tempo. Esse anime seria lindo. Magnífico. Tempo e dinheiro, né? Mas não tem. Nem tem tempo. Nem tem dinheiro. Não tem como fazer as coisas direito. Eles cortaram um monte de personagem de novo. Como eu falei. Eles estão com os personagens. Aplicando as ações dos personagens. Sem um contexto. O sólido que segura é a ação. Tipo daquele médico. Tipo do outro amigo do Blando. Que salva o Blando. Da enchente, né? Que puxa ele pra fora. É um amigo de origem. De estudo dele. Que estudou com ele. Que se formou com ele. Tem críticas também. A medicina japonesa. Mas achava que não iria resolver. Partiu pro estrangeiro. Tem todo um dilema ali. Que eu não lembro ao certo. Desses dois personagens. Tem o Blando se reconciliando com o passado. E virando um monge. Tem o Isako e a Adoa. Eles agora se despedem no manji. Se despedem da Itohyu. Eles vão viver a vida deles. Fazer o caminho deles. Eles não aparecem mais no mangá. Eles literalmente desaparecem. Eles vão pro caminho deles. Se separam-se. Até eles conversam com o Anotsu. Tem uma conversa que talvez eles mostrem essa conversa no próximo episódio. Mas eles vão lá. Conversam com o Anotsu. Conversam com o Kashin Koji. E tomam o rumo da vida. Pegam o rumo separado. Tem a Hyakurin atirando flecha nos guardas. Que os guardas estavam quase matando. O Bando que tá fugindo, né? A galera toda fugindo. Os guardas quase matando. Tanto não evitar que eles fugissem. E a Hyakurin com a flecha dela. Tá tacando o flash de longe. Impedindo que os guardas matassem os fugitivos. Os prisioneiros fugitivos. Tem outros detalhes. Não só de plot em geral. Que enriquece muito. Os detalhes da luta. Da própria luta com a Saemon. Que foi simplificada. E da luta que nem foi feita. Com esse outro imortal. Com esse pseudo imortal. Que foi o melhor cobaia do Blando. Nossa. É um cagaço do caralho. É uma... As lutas nessa cela são insanas. Assim. Porque é muito... Como eu posso dizer? É um lugar muito pequeno. Então é... Tem todo esse ar de... De... Sei lá. Quando você se sente... É aquela doença que você fica preso num ambiente pequeno, né? Então tem toda essa... Essa fobia do lugar. É muito difícil. O Manjili perde um membro aqui. Perde um membro ali. Prende na corrente aqui. Prende na corrente ali. E é terrível. Assim. A Arin apanha. Ela quase... Acho que ela desloca o ombro. Ou quebra o braço. Por causa que ela briga com o grandão lá. Com o discípulo do Saemon. E cara. Não tem nem o que falar, né? A Arin é bem frágil. Comparado com aquele monstro, né? Ele arrebenta com ela. Depois... Enfim. Tem várias coisas que acontecem ali. Que são coisas que só vendo o mangá mesmo. Não foi adaptado. E o episódio é mais ou menos isso. Não é um episódio ruim. Mas não é um episódio que passa o feeling do negócio. É um episódio que fica muito sem sal. Sem graça. E... Não tem muito o que fazer. Assim. Já passou a saga inteira. Já cortaram os personagens que tinham que cortar. Simplificaram o que tinham que simplificar. Tem personagem que tá completamente no vácuo. Fala que tá completamente no vácuo. A fala do Saemon sobre o fígado do Manji. Ficou uma frase jogada. Ele morreu ali também. Ele corta metal. O único personagem que corta metal, eu acho. Ele corta um pouco da corrente. Não mostra no anime. Mas ele consegue cortar uma das correntes. Que prendem ele no pescoço dele. Quando ele tá morrendo. Entre outras coisas. Relacionadas às técnicas de luta dele. Porque ele é muito habilidoso. Mas ele tá numa situação... Impossível também, né? E o Manji também é muito habilidoso. E ele lutou mais pra valer nesse lugar. E a Doa também. Dando o máximo dela nessa luta. Mas... Cara, dá muita dó. Porque o anime não pode adaptar no total potencial do mangá. Potencial de ação mesmo. De shonen de luta mesmo. Não tem como. Então... Fica muito simplificado. É uma pena. Não é o melhor mangá do mundo, é claro. Não tem... Sim. É legal as lutas. O desenho é bonito pra caramba. A história não é a melhor história do mundo. Mas... O anime consegue piorar tudo. Porque ele não tem capacidade mesmo. Como eu tava falando no outro vídeo de prestação de contas. É inviável fazer uma boa adaptação. E eles não tentam fazer uma adaptação inspirada. Ou seja, fazer coisas originais. Eles tentam seguir o mangá. E... Selecionando páginas. Selecionando falas. Selecionando coisas específicas. Do nada, assim. E fica tudo bagunçado. Então... Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Fica tudo bagunçado. E também tem agora. Vocês viram no final do episódio. Que mostra o menino, né? Aquele filho do... Do cara que fazia esculturas de máscaras, né? Eu não lembro o nome dele. Era Inzo? Arengzo? E ele tá com o Shira, né? O Shira zoa ele. Estupra ele. E... Sacaninha pra caramba. Ele... Mas ele tá atrás do Manji como vingança pro pai dele. Ele sabe que o Manji tá vivo. E agora ele tá em parceria com o Shira, né? Que o Shira tava sem os braços. Cego e tal. E aí ele pegaram o braço do Manji. Que boiou ali, né? Ficou... Tava fora do corpo dele. Acabou boiando na água. E o Renzo pegou. Acho que é Renzo. Não tenho certeza. E... E agora o Manji tem um braço só. Né? Mas mostra. Ele é Arin ali. Tendo quase uma relação de... De... De casal mesmo. E... Eu não vou dar spoiler do fim do anime. Mas... Isso começa a me irritar. De novo. Porque... O fim é triste. Mas de um modo de outro. Essa relação da Arin. Que o Manji vai ser desenvolvido depois. E vocês veem o que acontece. Acho que o anime vai fazer uma... Vai mostrar isso direito. Espero que mostre direito. Porque no mangá, putz... É foda. Mas... Enfim. Resgataram o Manji. O Manji tá livre. Não é mais cobaia. Mataram os antes de espião. O Blando matou gente pra burro. Os... A cidade voltou meio que ao normal, né? Depois de libertar todo mundo. A prisão subterrânea do Castelo de Edo foi imundada. O Rabaki fracassou miseravelmente. O projeto dele foi um... Foi... Nada, assim. Foi... Tipo, matou gente a rodo e... Não deu resultado nenhum. No anime, pior ainda. Porque não teve nem o resultado mais primordioso do Blando. Que seria esse... Essa cobaia que, de fato, tem quase imortalidade. E dá um puta de um problema pro Manji derrubar. Mas... Ele não descobriu o segredo. O Blando fracassou miseravelmente também. Não descobriu porra nenhuma. E é mais ou menos isso. É... É uma saga legal. É uma saga que dura... Uns quatro tancos. Sei lá. Vocês viram aqui o tanco inteiro do JTBC adaptado. Putz, cara. E é isso. Não vou falar mais não. Já deu, né? Acho que é isso que eu tinha que dizer. Talvez tenha mais detalhes que eu devo ter esquecido. Porque é realmente informações pequenas, né? Informações que você pega em uma página ou outra. Mas... Essas são as gerais diferenças do mangá pro anime. Paciência, né? Quem puder ler o mangá, leia. Nem que seja scan. Porque... É... Pra ver, de fato, o que acontece. E o cagaço que é essa saga. E, cara... É... Esse mangá é tenso, cara. Essa parte é tenso pra cacete. O anime nem consigo chegar nas pés, assim. Tipo... Fazer o quê? Embora seja um episódio bonito. Não ficou um episódio feio. Ficou um episódio bem bonito. Mas é... Paciência. Até mais pessoas. Até o episódio 18 de Blade. E as novas sagas, né? Essa... Saga final, acho. Já tá na saga final. Não. Tá na penúltima saga final. Agora a saga do Shira, acho. E depois a saga final. Mas... É... Paciência. Até mais pessoas. Até mais pessoas.